A educação aqui do município de Rolim de Moura convoca os alunos da rede municipal para avaliações do Saeb 2021. Quando fala sobre esse assunto, muitos pais às vezes ficam sem saber o que é. Então, para que eles possam entender e possam comparecer também nesse dia. Bom dia a todos, bom dia Mário. O Saeb, ele acontece de dois em dois anos. É uma avaliação que o INEP e o MEC têm para as escolas para que, como resultado dessas avaliações, possamos trazer mais políticas públicas para a educação. Esse ano vai acontecer agora, em novembro, começa agora na segunda-feira, para os alunos do quinto e do nono ano. Então, algumas turmas que são selecionadas pelo MEC, né, já predestinadas para fazer essas avaliações. E é um sistema de avaliação da educação básica. Então, o nono ano, Mário, ele vai fazer avaliação de língua portuguesa, matemática e amostragem de ciências e ciências humanas, né, que é a história e geografia. Não são todas as turmas que fazem. Então, também são já escalonadas pelo MEC quais são as escolas que fazem essas amostragens. Liana, porventura, o pai questionava, mas meu filho, ele é obrigado a fazer? Sim, infelizmente é. Mas, como nós estamos ainda em tempo de pandemia, nós estamos, assim, realmente convocando os pais para que no dia que a escola programou para que essa avaliação aconteça, os pais tragam os alunos para que façam avaliação. Mesmo aqueles alunos que os pais optaram nem deixaram em casa de forma remota, nesse dia que venha, que traga o aluno. Porque quanto mais o aluno fizer avaliação, nós vamos ter um índice verídico do que realmente acontece dentro do município. E com isso, nós podemos, sim, buscar recursos fora para que a educação realmente aconteça aqui em Roriz de Moura. Qual é o prejuízo caso o aluno não venha a fazer? Ele tem que procurar, tem que justificar? Não, não há necessidade esse ano, né? Como eu disse, por causa da pandemia, a gente não está, assim, obrigando a criança a vir à escola a fazer avaliação. Nós estamos convocando e que os pais tenham a consciência dessa importância do Saeb dentro da escola. Se não fazer, a gente vai ficar, infelizmente, com o índice mais baixo. Só para quem está em casa entender, essas avaliações não é por causa da pandemia, é algo que já acontece todo ano. Exatamente, já acontece há muitos anos, de dois em dois anos. E uma das coisas que vai acontecer a partir de 2022 é que não vai ser por turma a mais, vai ser... Todas as turmas vão ter que fazer avaliação todos os anos também. É um diferencial que o ano que vem vai acontecer com as provas do Saeb. Até porque é uma preocupação da educação, até mesmo para saber quem está na sala de aula, quem está realmente estudando. Exatamente, vai aí medir o índice de aprendizagem dos nossos alunos. Mesmo que em tempo de pandemia a gente sabe que os esforços dos professores foram muito, mas a gente sabe que ainda ficou um pouquinho e nós temos que provar agora nessa prova do Saeb realmente o que aconteceu, para que o nosso prefeito, a nossa secretária possa buscar mais recursos para valorizar mais aí as escolas e os professores também. E essas avaliações vão acontecer aonde? Na própria escola da rede municipal. A partir de segunda-feira, nós temos aqui dentro do município uma coordenadora local, são duas coordenadoras na verdade, que dividiram as escolas. Então, elas já agendaram as datas, as escolas todas já sabem. Aí os pais procuram as escolas e vão fazer essa avaliação.